E aí, galera. Beleza? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre consistência. E eu tô meio encolhido aqui porque tô com frio pra caramba. Meu, tá 6 graus, eu acho, que tá tenso. Mas vamos lá. O que que eu quero falar sobre a consistência é sobre o zero versus um, como eu botei no título. E o que que significa isso? É sobre o mínimo que a gente precisa fazer pra não desperdiçar um dia. Porque a pior sensação que existe é de ter um dia desperdiçado. Eu, por exemplo, quando tenho dias que eu desperdiço por algum motivo, eu fico muito estressado, chateado. Por exemplo, ontem, ontem foi quarta-feira, eu tava bem frio, né? De manhã tava tipo 1 grau. Daí eu não caminhei de manhã, eu não fiz academia à noite e à tarde eu não consegui gravar vídeos porque eu tava atacado da minha alergia, da renite alérgica. E tipo, eu tava com o nariz pingando e tudo mais. Não ia fazer vídeo todo torto aqui pra vocês. Então eu fiquei extremamente irritado por conta disso. Porque eu desperdicei, de fato, um dia. Eu não fiz nada das coisas que eu queria ter feito e só fiquei em casa fazendo nada. Eu praticamente joguei videogame e brinquei com a Manu e não fiz mais nada, fiquei comendo. Isso aí me incomoda demais, eu fico... de fato eu fico irritado. Então, se manter nessa constância de não ter dias perdidos é extremamente importante pra gente se sentir bem, se sentir empolgado. Porque o tempo, ele é o nosso maior bem. Então, se você usar pelo menos um pouquinho do seu dia pra conseguir fazer as coisas, pelo menos um ao invés de zero. E o que que seria esse um? Ler uma página. Tu não precisa ler cem páginas de um livro por dia. Se você ler uma página, é melhor do que ler zero. Se você se exercitar por cinco minutos, por um minuto, fazer dez flexões, o show é melhor do que não ter feito nada. Então, sempre, você fazer o mínimo possível é melhor do que não fazer nada. Isso se aplicar tudo. A guardar dinheiro. Ah, eu não consigo guardar cem reais por mês, duzentos reais por mês. Cara, bota dez reais na poupança. Bota um real na poupança. Você precisa criar o hábito. E pra criar um hábito, a gente não precisa fazer algo gigantesco todos os dias. A gente não precisa começar a milhão. A gente começa do mínimo. Do zero pro um. E existe um livro muito bom que é exatamente do zero ao um. Que eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser acessar na Amazon ali. É um livro excelente que fala sobre isso, né? Sobre a quebra da estagnação de começar de uma vez por todas. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de folgas. Eu já conversei aqui com você sobre isso. Eu não gosto muito de férias e tudo mais. Nem de feriados. Essas coisas pra mim não é uma coisa que me... Como é que eu posso dizer? Me dá muita vontade de ficar sem fazer nada. Porque eu não consigo ficar sem fazer nada. E quando existem casos como ontem. Que eu fui forçado a ficar sem fazer nada. É o máximo que eu tento fazer. É ficar um dia em off. Beleza. Vou ter que ficar parado hoje. Vamos ficar parado. Vamos ficar de boa. Mas é um dia. Não dois. Não três. Não cinco. Não dez. Porque a partir do momento que você falha um dia. Tudo certo. Você ainda tá naquela assim... Se segurando. Se você falha dois dias. A falha no terceiro é quase certo. Então... Tentar manter essa... Um dia de falha. Um dia de acerto. Um dia de falha. Um dia de acerto. Eu acho que é o ideal. Porque se você falha dois dias seguidos. Aí a coisa desanda. Então... Faça o mínimo todos os dias. Estuda. Aprende uma nova língua. Olha três, quatro, cinco palavrinhas na internet. Quer ler um livro? Ler um pouquinho. Se exercitar um pouquinho. Vou mudar a minha alimentação. Bah, hoje eu não vou comer esse pacote de chocolate aqui. Vou comer uma banana. Não precisa mudar a sua dieta inteira de uma vez só. Você não precisa mudar o seu dia inteiro de rotinas de uma vez só. Começa uma coisa de cada vez. Bem pouquinho. Porque assim você vai criar o efeito composto no longo prazo. O efeito composto não se aplica só na nossa vida financeira. Ele se aplica a tudo se a gente enxergar de uma perspectiva diferente. Então... Esse era o assunto de hoje. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o zero para o um. Até porque eu não preciso fazer um vídeo de uma hora. Para explicar as coisas de uma forma interessante para vocês. Eu posso fazer vídeos curtos. Assim como a gente pode fazer as coisas bem pouquinho todos os dias. Para acumular no longo prazo. E realmente de fato mudar a nossa vida. Então eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Se você gostou não esquece de comentar o que você achou. E também deixar o seu like. E a gente se fala amanhã. E valeu. Tchau, irmão. Tchau, Marie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.